Os antigos estudantes fazem parte integrante da Universidade de Coimbra. Todas as grandes universidades cuidam da sua gente ao longo da vida. Nós somos uma grande universidade, temos que cuidar também dos nossos ao longo da vida. Eles são muito importantes para nós porque passaram por cá, porque conhecem Coimbra, porque são um retrato vivo daquilo que foi a experiência enquanto alunos de Coimbra, antigos estudantes de Coimbra. Podem passar essa mensagem a futuros estudantes de Coimbra e podem nos ajudar também a ser cada vez maiores e a ter cada vez mais capacidade de mostrar ao mundo as nossas tradições e a nossa qualidade ao nível do ensino, da investigação e da transferência de conhecimento. Eu acho que 730 anos é uma data que fala por si e fala por si para muitas gerações. E, portanto, nós temos cá os estudantes que estão atualmente cá a estudar e que frequentam as aulas e já cá estão. Mas mostrarmos que não nos esquecemos dos que já cá passaram e dos que estão por esse país fora a espalhar a marca de Coimbra, a ser o nosso cartão de visita, é não só um gesto afetivo bonito, como também um ato importante para a Universidade de Coimbra, que é para reunir a mesma família, toda a família, toda em conjunto e projetarmos os próximos 730 anos. Música Amém.